O Carlo Ancelotti saiu em defesa de Vinícius Júnior a respeito do desempenho dele na Seleção Brasileira. Bom, ele foi questionado, o técnico do Real Madrid foi questionado a respeito da diferença, da distância entre o que é o desempenho do Vinícius Júnior no Real Madrid, que é um candidato à bola de ouro, o melhor jogador da última Champions, e o desempenho dele com a camisa da Seleção Brasileira. O Ancelotti disse o seguinte, ninguém pode esquecer que Vinícius nos ajudou a ganhar duas Champions Leagues. Ele já tinha sido fundamental naquela dupla com o Benzema, o trio com o Rodrigo também, em 2022, e foi o grande cara do Real nessa última temporada. O problema da Seleção Brasileira não é individual, o problema é geral, um problema de equipe, não é que o Brasil jogue mal, não é que o Brasil jogue mal porque o Vinícius não mostra o seu nível no Real Madrid. Obviamente que existe uma distância, uma diferença entre o que faz o Vinícius Júnior no Real e na Seleção, em lances individuais mesmo, dribles, erros de passe, acertos de finalização, tem uma questão de atitude, né? Mas é óbvio, né, cara, que todo o ambiente da CBF, a desordem que vem sendo esse ciclo, tudo que o Edinaldo Rodrigues fez com três técnicos diferentes, interino que não é interino, inclusive com toda a história que tem a ver com o Ancelotti, pô, tu podia ter resolvido esse problema, né, Ancelotti? E agora com o Dorival Júnior, né, o Vinícius, ele não tem potencializado o seu melhor estilo de jogo como ele tem no Real Madrid, fato. Mas é óbvio, né, que o próprio Vinícius sabe que ele pode render mais individualmente falando na Seleção Brasileira.